Bom dia, a gente não cansa de estar na estrada né, estou descendo para São Paulo, meu pai em situação de idade elevada, várias doenças com morbidade, mas ele está forte, está resistindo e Deus está provendo, e a caminho de lá, está descendo aqui de carro, nesse gobala, que todo mundo não entende porque eu ando com esse carro, a bicha guerreira, e aqui eu quero mostrar para vocês, eu estou aqui na pousada Itajuí, pousada Itajuí, em vitória da conquista, a gente sempre quando viaja, a gente para nessa pousada, não necessariamente nessa, a primeira vez que eu fico aqui, é novinha essa daqui, essa nova instalação deles, e a gente fica em Itabuna, tem Feira de Santana, e aqui em vitória da conquista tem duas, a gente ia ficar lá perto do shopping, aí passamos por aqui, aí percebemos essa aqui novinha, e eles desmarcaram a nossa reserva lá e fizeram aqui, então quero mostrar para vocês aqui essa pousada, e eles verem para vocês recomendar, preço justo, café da manhã bom, ponto estratégico já para sair e seguir viagem, é isso aqui, vitória da conquista, vou mostrar esse apartamentinho aqui para vocês, eu vou fazer o vídeo só nessa, com essa câmera, que eu não vou ter tempo de editar, olha aqui ó, a combala três pessoas, estamos sozinhos né, mais uma cama de casal ampla, mais uma, daqui novinho, então uma área boa para cá, olha essa coisa aqui que a gente já vai sair fazer o check-out, banheiro, olha aí, box, vários sanitários limpos, tudo arrumadinho, é, pousada nos trens, como diz o outro, novinho, 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 então recomendo aí, recomendo para vocês, e outra coisa, a gente costuma fazer um check-out, ou uma inspeção de abandono, falando em português né, ó, a gente começa sempre pegando, do banheiro, estamos esquecendo nada, sempre esquece alguma coisa né, aí vem para essa outra parte aqui, vem fazendo a varredura, é, não estamos esquecendo nada, graças a Deus, está tudo certo, então eu recomendo, agora eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, eu vi um negócio aqui, eu perguntei até para o senhor, o que que era isso, deixa eu colocar meu óculos aqui, olha isso, tem que pegar a estrada, tem que chegar rápido, mas eu quero fazer esse vídeo para vocês ó, a pousada aqui lá de fora, grande, ampla, é tudo nesse estilo, as outras, nessa cor também, é a cor padrão dela, olha lá, dá para vocês ver aqui, bujão de gás, aí, bujão de gás dentro d'água, vocês sabem para que é isso, bujão de gás dentro de água, aí eu fui perguntar, aí me falaram que é porque o gás congela aqui, em vitória da conquista, eu sei que aqui é um pouco frio, mas para o gás congelar é a primeira vez na minha vida que eu vi isso, o gás congela, aí eles pegam e colocam dentro d'água para o gás não congelar, é isso aí, dá uma esquentada no carro aqui, seguir viagem, descendo para São Paulo, ver meu papai, ver meus parentes lá, ver minhas filhas e retornar, retornar, que o trabalho nos chama, as obrigações nos pegam ainda, e seguir estrada, vamos deixar um like para nós aí, pé na estrada, e vamos embora, vai seguindo a gente, forte abraço aí a todo mundo.